Bom dia, gente! Acordei faz alguns minutinhos, aí eu pensei, vou fazer um vídeo curtinho pra vocês. A nossa primeira noite aqui no nosso motorhome, no nosso Paulo, foi legal. Eu só achei, desculpa gente, meu marido tá tecendo, eu só achei o colchão um pouco duro, né? Porque o meu colchão lá de casa, ele é bem macio e esse daqui eu achei um pouco duro. Mas a noite foi maravilhosa, super tranquila, aqui é bem silencioso pra dormir, mesmo com a quentura lá fora. Ontem à noite, onze e pouco, a meia-noite, eu já tava fazendo das warguês da Nordrace de Grado lá, vamos lá. Trinta graus lá fora, aqui dentro com o nosso ventiladorzinho, tava fazendo vinte e quatro graus, deu pra dormir tranquilo. E daqui a pouco eu vou levantar, vou fazer o cafezinho e eu vou mostrar pra vocês lá fora, tá gente? Até daqui a pouquinho! Bom dia! Gente, aqui está o nosso motorhome, aqui está a nossa mesinha com a nossa cadeira. Aqui é assim, ó, nesse drive-in camper, é assim, ó. Onde tá as pedrinhas, é onde fica o carro e cada um tem a partezinha do jardinzinho, tá vendo? Essa daqui é a nossa, onde tá o nosso motorhome, aqui é o nosso jardinzinho, ali é, ainda tá livre e ali é outro jardinzinho. Ó, ali tem um, ali tem outro, ali tem outros vizinhos, pra cá também tem, só que não dá pra mostrar, porque tem gente lá. Tá vendo só, tá assim, ele é solte. Nosso primeiro café da manhã. Aqui lá de fora, no nosso motorhome, nós temos hoje ovo frito com pãozinho, tomate, pepino, aqui nós temos queijo e é isso que temos pra hoje. Oi, gente! Aqui estou eu, mudamos de lugar. A gente estava lá no drive-in camper, agora nós estamos livres aqui no lugar. Ali em cima, onde tem aqueles, tipo, não sei como é que se chama, ventiladores gigantes. É a BR, dá pra ver um carro passando lá em cima. E aqui a gente está. E aqui é a visão que nós temos sentados no nosso motorhome, na praia. Infelizmente, não dá pra gente ir pra água daqui, porque tem pedras lá embaixo, mas ali, naquele cantinho, é a praia de areia. Então, só era andar um pouco pra poder ir pra água. Mas, gente, eu já estou tão feliz de estar aqui, porque é isso que importa, né? Sentir o cheirinho do mar, estar perto da praia, porque a gente gosta de sol. Beijos! Gente, se você não é inscrito aqui ainda no canal, se inscreve, comenta, compartilha o meu vídeo, tá legal? Tchau, tchau, até o próximo vídeo! Tchau!